Sim, o Vastatina, para que serve? Como é que ela atua? Quais são os efeitos colaterais? E por que ela tem que ser utilizada à noite? Então acompanha esse vídeo até o final, que você vai ter todas essas respostas e também muitas informações que contém na bula. Eu vou explicar todas elas para vocês aqui. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Se você não me conhece ainda, te convido para se inscrever no meu canal e também seguir acompanhando. Aqui eu falo sobre estereóide, diabetes, prolactina, hormônios em geral, testosterona, menopausa. Então se isso te interessa, se inscreva e siga acompanhando o meu conteúdo. Para iniciar, a Simvastatina é uma medicação da classe das estatinas que tem como função reduzir o colesterol ruim, o LDL. O LDL é responsável por acumular nas artérias depois de uma certa etapa, depois de um nível de colesterol e induzir, por exemplo, doenças coronarianas, como o infarto. O nível do colesterol adequado para cada pessoa é individualizado. Cada pessoa vai ter o seu nível que é considerado alto ou muito alto ou adequado. Então isso que é importante. Tem muitas discussões a respeito do nível do colesterol que você tem que utilizar a estatina, que o médico vai prescrever a estatina. Mas o principal é focar, que vai ser muito diferente. Vai depender do risco cardiovascular de cada paciente. Então, por exemplo, tem pacientes que 70 já seria um nível considerado alto, para outros, 100 seria um valor adequado. Então isso vai variar. Esse é o primeiro ponto. Não existe um nível cabalístico adequado para o LDL. E como é que ela atua? Agora que a gente já viu que a função é reduzir o colesterol ruim, o LDL. Ela atua inibindo uma enzima que chama HMG-CoA-Redutase. Essa enzima participa da síntese, da formação do colesterol no fígado. Cerca de 70% a 80% do colesterol, ele é produzido pelo nosso corpo no fígado. E 20% a 30% ele é proveniente da dieta, que é chamado de colesterol endógeno, quando o próprio corpo produz, e exógeno, quando ele vem da dieta. E a estatina, a simvastatina, ela atuaria reduzindo, inibindo essa enzima, que produz o colesterol. Por consequência, o corpo produz menos colesterol, sintetiza menos colesterol. Isso ajuda com que os níveis sanguíneos sejam reduzidos. Esse é o primeiro ponto. O colesterol, ele serve para formar os hormônios. Então, ele é um precursor, por exemplo, de hormônios sexuais, estradiol, testosterona, do próprio cortisol, do sulfato de ideia, vários hormônios fundamentais para o corpo. A vitamina D também, inclusive. Então, o colesterol, ele precisa estar no nível adequado. Nem muito baixo e nem muito alto. Por isso que eu falei que tem que individualizar para cada pessoa. Interações medicamentosas com a simvastatina. Existem medicações que, quando associadas em conjunto com a simvastatina, elas são contraindicadas. Como, por exemplo, algumas medicações antirretrovirais para o tratamento do HIV. Medicações para tratamento de fungos, como, por exemplo, cetoconazol ou intraconazol. E até mesmo antibióticos, como a eritromicina e a claritromicina. Essas medicações têm que ser avaliadas sempre pesadas, qual que vale a pena utilizar. E o médico, ele consegue fazer isso. Na gestação e durante a amamentação, a simvastatina também é contraindicada. E para crianças, ela também não deve ser utilizada. O início da ação da simvastatina não é imediato. Ele começa a partir de duas semanas. A partir de 14 dias, você já tem os benefícios da redução do colesterol. E a ação, ela é reversível. Depois que você para de usar aquela enzima HMG-CoA-Redutase, ela volta a sua ação e o colesterol tende a voltar aos níveis anteriores. Então, a decisão de suspensão do tratamento é avaliada a cada consulta pelo médico. Não existe a possibilidade da ação ser mantida, porque ela tem ação reversível. Se você esquecer de usar a simvastatina em um dia, você não deve tomar dobrado no outro dia. Você continua exatamente igual à prescrição. Então, se você tem que tomar um comprimido e você esquecer no dia anterior, no outro dia você começa com um comprimido. Nunca dobre a dose, porque pode fazer uma sobrecarga, principalmente a nível hepático. Existem alguns efeitos colaterais que você tem que prestar muita atenção. Qualquer um desses demanda um contato imediato com o médico prescritor. Você tem que buscar ajuda. Primeiro, o cansaço, aquela fadiga extrema. O amarelão, icterícia, na pele e também nos olhos. Dor no abdômen, principalmente na região superior. E urina escura. Esses efeitos colaterais têm o potencial de evoluir para uma gravidade maior, de um dano hepático e precisam de avaliação médica. Por que tem que utilizar à noite? Será que isso é verdade? É verdade, sim. Por quê? Porque o ciclo do colesterol é à noite. O horário que ele é, na sua maior parte, produzido é durante a noite. Então, isso é verdade. Você tem que utilizar à noite para ter um benefício maior.